As obras de construção da Escola Secundária Geral 5 de Maio de Becora encontram-se suspensas. Na sequência, o dirigente do estabelecimento apelou ao Ministério da Educação para solucionar a empresa responsável pelo projeto. O diretor da Escola Secundária Geral 5 de Maio de Becora, Casmiro Márquez, informou que as obras de construção do edifício da Escola 5 de Maio de Becora estão paradas devido à suspensão de atividades por parte da empresa Malu. As obras de construção do edifício escolar foram suspensas a partir de certa altura, sem qualquer informação prévia ou notificação quanto à continuidade da obra. Os trabalhos do edifício da escola estão parados desde junho passado. Casmiro Márquez declarou ter solicitado ao Ministério da Educação que impose sanções à empresa Malu por não concluir a obra. Peço ao responsável do projeto da empresa Malu que concluam, por favor, os trabalhos, pois a escola necessita de salas de aula. Já apelei ao Ministério da Educação para aplicar algum tipo de sanção à empresa de construção responsável pela construção, com obra iniciada há já vários anos, mas que está por terminar. O diretor nacional de infraestruturas educativas do Ministério da Educação, Helio Lopes, considera que a empresa responsável pela obra na Escola 5 de Maio de Becora não demonstrou profissionalismo e não expressou vontade de a concluir, tendo em conta a falta de resposta em relação à notificação última enviada pelo governo a 15 de agosto de 2024. A empresa não cumpriu o solicitado na última notificação. Motivo para o Ministério da Educação declarou tensionar aplicar uma penalização severa à empresa. A construção está parada e o Ministério da Educação fez vários intentos para solucionar o caso, impondo uma última resolução à empresa Malu. A empresa Malu não conseguiu concluir a construção em novembro deste ano, como previsto, o que fará com que o Ministério da Educação tome medidas mais sérias, com base no contrato celebrado entre as partes. Medidas justas de acordo com o contrato em questão, para tentar garantir que a obra não fique por concluir e possa ser finalizada durante o próximo ano letivo. O projeto de construção em atraso foi considerado abandonado, por não se verificar quaisquer tipos de atividades no campo, segundo o relatório diário da equipa técnica localizada no local. Segundo Helio Lopes, o Ministério da Educação chamou o responsável da empresa para discutir o motivo do atrasado na obra, mas ninguém se mostrou disponível. Desse modo, o Ministério da Educação fará a decisão de contrato com a empresa por justa causa, pois não cumpriu com as suas obrigações. O contrato com a empresa Malu foi celebrando ainda durante o oitavo governo constitucional, através do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, assinado em fevereiro de 2022, com um montante de orçamento a rondar os 355 mil dólares americanos. As obras iniciarão a 20 de abril de 2022, suspenderão a 20 de outubro de 2022, estando até o momento a obra por finalizar. A RTT tentou entrar em contato com a empresa Malu via telefônica, mas sem sucesso. A RTT tentou entrar em contato com a empresa Malu via telefônica, mas sem sucesso.